Assista agora, um programa da Cruz Vermelha de Cabo Verde. Ora viva a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao concurso número 35 do Totalote e dos Jockets. Nesta terça-feira, 3 de novembro de 2020, é por conseguinte o primeiro concurso deste mês 11 deste ano de 2020. As bolas numeradas de 0 a 9 para o Jockets e de 1 a 49 para o Totalote já se encontram nas dividas esferas, onde também já foram conferidas pelo juro do concurso presente aqui nos estúdios. Como sempre, vamos começar pelos seis números do Totalote, que esta semana para o primeiro prémio dão 1.480.508 escudos. Acompanhe connosco a extração e deixe-te já. Boa sorte! Já aí temos a primeira bola do Totalote. Pode marcar o número 38. Número 38. O segundo número é o 45. Número 45. O terceiro número do Totalote é o 34. Número 34. A seguir ao 34, marque o número 4. 4. Já aí temos o quinto número, é o 14. Número 14. E o sexto número é o 8. Oito, portanto, vamos então rever os números do Totalote pela ordem da saída. O primeiro número, o 38. 45. A seguir, 34. Número 4. O 14. E o número 8. São estes os seis números do Totalote que dão para esta semana o primeiro prémio 1.480.508 escudos. Antes de avançarmos para a extração dos algarismos que compõem o número premiado dos Jóquers, vamos, como sempre, ordenar a chave do Totalote, os seis números desta semana. Vamos, então, começar pelo primeiro, ou seja, o menor de todos. É o 4. A seguir, marque o 8. Depois do 8, o 14. O número 34. O 38. E o número 45. 4, 8. 14. 34. 38. E o 45. Estes números dão para o primeiro prémio 1.480.508 escudos. Vamos agora, portanto, ao Jóquer. Como sempre, saudamos a nossa assistente, a Cátia Furtado. Boa noite. No Jóquer esta semana temos para o primeiro prémio 1.885.970 escudos. Boa sorte. Para já aí vem a primeira bola, o primeiro algarismo do Jóquer, portanto, a terminação do Jóquer, como costumamos dizer. Não se esqueça, marca sempre da direita para a esquerda. Já aí temos o 8. Marque o 8 para as unidades. Vem aí o algarismo das dezenas. Vamos lá, então, marcar o 9. Para as denas, o 9. 9. 9. O algarismo das centenas, o que dá o quarto prémio dos Jóquers. Já aí temos o 7. 7. Portanto, todos os bilhetes terminados em 7, 9, 8. 798 têm o quarto prémio dos Jóquers. Para a unidade de milhares, o algarismo que dá o terceiro prémio dos Jóquers. É o 5. Saltou, mas cá temos e vamos repor. É o 5. Marque o 5. Portanto, 5 é o terceiro prémio do Jóquers, 5.798. Para dezenas de milhares, pode marcar-se o 0. E lá está, é o 0. Portanto, todos os bilhetes terminados em 0, 5, 7, 9, 8. Tenham o segundo prémio dos Jóquers. E para completar o número prémio dos Jóquers, marque o 5. Portanto, o número premiado do Jóquers esta semana é o 505.798. 5, 0, 5, 7, 9, 8. Para o primeiro prémio, 1 milhão, 885.970. Como sempre, antes de fechar, vamos recapitular as chaves do Totoloto e do Jóquers. As chaves ordenadas, portanto. Lembrando que no primeiro prémio do Totoloto temos 1 milhão, 480 mil, 508 escudos. No Jóquers, 1 milhão, 885 mil, 970 escudos. Vamos então a isso. Começando primeiramente pelos seis números do Totoloto. Pode começar então a marcar. O primeiro de todos, o menor, é o 4. A seguir ao 4 temos o 8, depois o 14, o número 34, o 38 e o 45. No Jóquers, o 8, 9, 7, 5, 0, 5. São estes então os números do Totoloto e do Jóquers. Esperemos que o conferir encontre lá estes números no seu boletim. Não se esqueça de jogar também na Lutaria Nacional, porque para além de ganhar prémios que vão até 1.200 contos, estará sempre a ajudar a Coruja Vermelha de Cabo Verde a ajudar os que mais precisam. A tudo quanto a este concurso número 35, estaremos de volta na próxima terça-feira, se Deus quiser, para o concurso número 36. Até lá, tenham todos boa noite, sempre prevenindo contra a Covid-19. Jogos sociais de Cabo Verde. Jogue, ajude e ganhe. Boa sorte. Extração em direto do Totoloto e do Jóquers. Um programa da Cruz Verde.